Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Meu amor, não me deixe só Meu amor, não me deixe só Mais uma vez eu te deixo Muito pouco, quase nada Deixo mais do que eu lembrava Meia dúzia de palavras Deixo solidão no quarto Muito silencio na cama Deixo tempo no passado Sinto muito e obrigado Meu amor, não me deixe só Ou não Meu amor, não me deixe só 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 Não me deixe só Meu amor, não me deixe só Não me deixe só Não me deixe só Obrigado.